Oi gente, tudo bem? E hoje o vídeo é de resenha, resenha de paleta. Hoje eu trouxe a Rebel Eyes da Louis Ansi. Não é a primeira vez que eu uso, então eu já tenho algumas considerações. Eu mostrei pra vocês quando eu comprei no vídeo de comprinhas. Ela custou R$39,90 na Maquiadoro, mas eu sei, enfim, que você consegue achar em outras lojas, talvez um pouco mais barata, mas eu achei que R$39,90 foi um bom valor. E eu adoro o atendimento da Maquiadora, então tudo bem. E nós vamos falar um pouquinho dela. Eu já usei em algumas maquiagens, em poucas, tá? Mas, enfim, ela já apareceu lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, aproveita e já me segue lá. É arroba canal Raissa Ruiz, eu sempre deixo por aqui pra vocês. Aproveita e já deixa seu like se você ama paleta, porque, gente, eu estou viciada em paleta. Eu estou sempre falando isso, porque eu não posso ver uma paleta, porque eu quero paleta, Jesus. Não tenho mais como me sustentar com paleta, mas tudo bem. Já se inscreve aqui no canal, que ela não é a primeira. Nós já temos uma playlist aqui de testando produtos. Essa pele eu já fiz com vocês no vídeo de Maqui e Fala, onde eu conto como foi meu primeiro date do Tinder. Então, se você quer dar umas risadas, vai lá conferir. E vamos começar. Eu sempre, quando eu faço resenha de paleta, eu coloco os swatches e mostro pra vocês mais de pertinho. Então, eu vou mostrar o primeiro momento geralzão. Ela vem com essa embalagenzinha, que é parecida com a embalagem que vem nas paletas da Oceânia. Aí ela é assim, ela é meio holográfica. Eu achei linda essa embalagem, de verdade. Aí ela é o imãzinho e vem espelho, que tem algumas paletas que não vem, né? Geralmente as mais baratinhas não vem espelho. E essa veio, essa é a gama de cores. Tá dizendo aqui, estou de com sombra, 18 unidades. É legal que atrás vem as corezinhas, né? Caso você queira comprar, não conheça a paleta, você na loja pode ver se você se identifica com essas cores. Eu achei muito bonitinha. E é um mix de sombras mates e sombras cintilantes. E o que eu tenho pra dizer, logo de cara, é que eu gostei muito da gama de cores, porque eu gosto, eu curto sombras coloridas e sombras cintilantes. Eu adoro assim, eu não sou do time do neutrinho. Mas se você gosta de sombra neutra, ela vem aqui, três marronzinhos e vem duas cores mais clarinhas, além de vir um preto. Então ela fica numa mescla de sombras coloridas e sombras neutras. Aí vai de você, se você gosta ou não, dessa cartela de cores. As maquiagens que eu já usei, eu usei em duas maquiagens, que você pode encontrar lá no meu Instagram. Elas já estão lá, que foram maquiagens artísticas. E eu usei bastante essa dourada aqui. E como vocês conseguem ver, ela já tá furada. E essa é uma questão que eu tenho logo de cara pra falar com vocês, porque ela dá uma esfarelada e é uma esfarelada bem proeminente. Eu já comentei com vocês diversas vezes. Eu não me incomodo quando a sua esfarela. Se isso não atrapalha a maquiagem como um todo, eu sempre tiro o excesso. Então eu meio que consigo trabalhar. Só que no caso dessa paleta, eu acho que ela é muito boa. Mas ela esfarela bastante também. Assim, essa sombra dourada, eu usei só uma vez e ela já tá com um buraco. Porque ela é tão macia que ela esfarela e acaba que você meio que perde um pouco de sombra por conta disso. Essas foram as minhas primeiras considerações. Eu não usei as sombras mates, eu só usei as cintilantes. Então hoje a gente vai testar as mates, vai ver como vai ser o desempenho. E no final do vídeo eu dou minhas considerações finais. Vamos começar? Eu vou deixar os swatches passando pra vocês. Vamos começar? Deixa eu pegar aqui pincel. Vou pegar um pincel... Um pincel de aplicar sombra mesmo. Macrylan número 22. E eu quero muito usar... Que cor que eu quero muito usar? Não sei. Ai, essa aqui é linda. Mas vamos usar vermelha? Vamos dar essa diferenciada? Essa vermelha aqui em veja. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Quando você coloca o pincel aqui, ó, direto na sombra, olha como é que ela fica. Ela dá bastante esfarelada. Ai, o que que eu faço? Eu sempre bato assim o pincel pra tirar o excesso. Eu vou tacar aqui no cantinho externo. E olha como ela é muito pigmentada. Então, eu acho que é por isso que ela esfarela bastante. Porque ela é bem macia, sabe? Gente, tô passada. Vou pegar agora um pincel de esfumar. Esse aqui, que é da Macrylan B905. Pra esfumar essa bordinha. Se você colocar um pouquinho de paciência, ela tá esfumando, assim, bastante bem. Gente, eu amei esse vermelho. Ficou lindo. Ficou bem pigmentado. Consegui esfumar. Bem macia. Vamos pegar agora outra cor. Eu vou tentar aplicar, pra gente experimentar mais cores mates, essa rostinha aqui, que é a Hit. Olha, ficou bonita. Você consegue enxergar. Eu acho que ela tá construindo, sim. Ó, tá caindo um pouquinho na pele. Assim mesmo eu tirando no paninho, às vezes cai, né? Eu tô achando que ela construiu em cima do vermelho. Você consegue ver a nuance vermelha embaixo. E eu tô conseguindo ver o rostinho agora por cima. Eu achei que ficou muito bom. Não esperava essa pigmentação toda. Vou usar o mesmo pincelzinho de esfumar. Vou dar uma caprichada agora, né? Porque ela tá bem marcada. Vamos continuar. Eu vou pegar essa Kabuki, que é uma bem clarinha. Eu vou passar embaixo dos olhos... Embaixo dos olhos? Embaixo da sobrancelha, pra dar uma iluminada. Mas ela é mate, tá? Ela não tem brilho, não. É só pra dar uma clareada. E agora vamos passar essa Rio, que é esse vinho cintilante. Vamos passar por cima. Eu vou passar com o dedo mesmo. Gente, arrasou. Nossa, eu gostei bastante. Achei linda, super pigmentada. Aí agora eu vou passar essa Magic. Eu vou passar no comecinho dos olhos. Você pode deixar mais discreta, se você preferir. Mas eu gosto de ter esse ponto assim, bem brilhosinho. Gostei. Aí por último, embaixo... Vamos passar a laranja. Que é essa Night. Que é essa laranja mate também. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Que ele é achatadinho. Ela é um laranja, que não é um laranja muito aberto. É um laranja mais terra, assim. Muito bonita também. E eu achei que ornou com a maquiagem como um todo, né? Mesmo a parte de cima ficando um pouquinho mais rosada. Eu acho que no final das contas ficou muito bom. Gostei. Vocês conseguem ver? Ai, gostei. E vamos de considerações finais. Finalizei a make. Estou amando. Adorei o resultado. Nesse meio tempo que eu tava finalizando a maquiagem. Enquanto o rímel secava. Fui fazendo os swatches, que já devem ter aparecido pra vocês. E o que eu tenho pra dizer é que, como eu fiz o swatch de todas as sombras, todas pigmentaram muito bem no meu braço. Eu não testei todo nos olhos. Mas nos swatches elas ficaram muito pigmentadas. E eu acredito que isso vá transferir pro olho, sim. Ponto positivo. Muita pigmentação. Achei que esfuma bem. Achei que uma sombra constrói na outra. E não deixa manchado. Não abre buraco. Eu, na minha cabeça, comparei muito essa paleta com a paleta da Ludurana. A diferença é que a da Ludurana é um pouco mais cara. E são só sombras mates. Essa daqui tem um mix de mates e cintilantes. Mas, do mesmo jeito da Ludurana, eu achei elas bem pigmentadas. Super pigmentadas. E muito macia. Por isso que esfarela bastante. Então, se você se incomoda com isso, pode ser uma dica fazer a pele depois. Ou, então, sempre você vem tirando o excesso e você tá ciente que acontece isso. Eu não acho que é um ponto super negativo. Eu só acho que é um ponto que tem que prestar atenção pra isso não destruir a sua maquiagem. Tipo, eu que gosto de usar muitos os dedos. Se eu ficar pegando todos os farelinhos que caem na mesa, não sei o que. Eu acabo encostando na pele. Isso pode prejudicar. E eu não sou maquiadora. Então, eu não quero que a maquiagem seja uma coisa difícil pra mim. Eu quero que seja divertido, que seja legal de fazer. Então, eu, como usuária de maquiagem, gostei muito da paleta. Do mesmo jeito que eu gostei muito da Ludurana. Eu já fiz uma recenha dela. Eu deixo nos cards pra vocês. Eu só acho que você tem que ter um cuidadinho a mais. Tipo, na hora que você for fazer a maquiagem, prestar um pouquinho mais de atenção nessa questão pra você não se melecar inteira. Por conta do esfarelado. Mas, a pigmentação é muito boa. As cores são lindas. Eu adorei. Eu adoro colorido. Então, pra mim, essa paleta valeu muito a pena. Eu gostei muito. Eu só tenho algumas ressalvas, como a maioria dos produtos, né, gente? Uma parte você gosta muito, a outra parte você vai se adaptando. Aproveita. Já vai me seguir lá no Instagram, que lá eu coloco várias outras maquiagens também. Já se inscreve aqui no canal. Já deixa seu like se você gostou desse vídeo. Ah, qualquer coisa pode perguntar nos comentários que eu respondo. Beijo e tchau.